Pessoal, uma dica pra vocês hoje, pra carne de panela. Hoje a dica é ponta de peito novilho. É uma carne excelente. A ponta de peito novilho, ela é bem selecionada, então ela vai ser bem mais macia do que a ponta de peito convencional. E ela já vem bem mais limpinha, então ela tem só um pouco de gordura e bastante carne. Então eu vou mostrar pra vocês o corte dela. Aí pessoal, essa daqui é a ponta de peito, tá? Novilho. Ó, bastante carne. Tem um pouquinho de gordura aqui, que é normal de uma ponta de peito, mas ela tá bem equilibrada. Vou cortar aqui em cubinhos pra vocês verem. Aí pessoal, olha a qualidade dessa ponta de peito. Bem limpinha, com uma quantidade ok de gordura, sempre tem que ter, né? A ponta de peito é uma carne mais gorda, mas é muito saborosa. Essa daqui, só você refogar na sua casa, fazer um molhinho vermelho também, colocar na pressão. Pode ser sem molho vermelho também, só na cebola, fica uma delícia. Então, tá aqui, ó. Carnes de altíssima qualidade é aqui, na Casa de Carnes Almir Rodrigues, na Loja 2, Recreio das Acácias, e Loja 1, Brasileira Costa.